E aí pessoal, esse é o vídeo mais aguardado, pelo menos por mim, aqui do canal, que é um vídeo de comemoração pelos 50 mil inscritos que eu atingi aqui no canal. Eu queria agradecer muito vocês por se inscreverem no meu canal, por acompanharem o meu trabalho aqui. Eu faço com muito carinho e gosto muito do que eu faço. Eu amo falar sobre filme, sobre série na internet, principalmente aqui no YouTube. E enfim, fico realmente muito grato a você que chegou aí e se inscreveu e acompanha, assiste os vídeos, dá like, comenta. Realmente é maravilhoso ter vocês aqui. Há uns dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, justamente para vocês perguntarem qualquer coisa. Desde sobre filmes ou séries, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida pessoal, que eu não costumo falar muito aqui. E também deixei um post aqui no YouTube para vocês perguntarem. E agora eu vou responder essas perguntas, vai ser um Caco Responde, vai ser o primeiro Caco Responde aqui do canal. Eu espero que tenha outros, justamente para vocês me conhecerem e para eu conhecer também vocês. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem, caso não sejam inscritos, e também deixar o like que me ajuda sempre. Vamos lá, as duas primeiras perguntas, elas são meio que parecidas e eu vou responder elas juntas. A primeira é, você sempre quis ter um canal? Foi difícil começar? E a segunda, quando você decidiu começar a criar conteúdo para você? Bom, o canal começou lá em 2018, há três anos atrás, e foi algo que eu sempre quis, na verdade, eu já quis ter um canal, mas na verdade eu sempre quis trabalhar com cinema. Esse era o meu grande sonho desde criança, sabe? E eu não sabia exatamente como ingressar nessa área, como entrar na área, e a minha vida profissional estava tomando outros rumos. Eu tinha estudado jornalismo, eu tinha na faculdade, né? Depois eu fui para outra faculdade, estudei letras, e aí eu percebia que estava fugindo muito do que eu queria. E aí eu pensei, nossa, eu vou criar um canal no YouTube para falar de cinema, De repente isso pode ser uma porta, né? Se abrindo para essa área. E de fato foi, foi fazendo os vídeos sobre filme, sobre série, que eu aprendi muito sobre cinema. Enfim, foi uma ótima decisão. E também perguntaram aqui se foi difícil começar. E olha, vou ser sincero, não foi fácil, em vários sentidos. Tanto no sentido de público, né? É muito difícil, quem tem aí um canal, sabe. É muito difícil você começar aqui no YouTube, realmente é um pouco difícil e demorado as pessoas chegarem no seu canal. Não é de um dia para a noite, então você tem que ser persistente, sabe. E enfim, no começo foi realmente muito difícil. E também eu me senti à vontade na frente da câmera. Eu achava que era super fácil chegar aqui e conversar na frente de uma câmera, mas não é tão fácil assim, pelo menos para mim não foi a princípio. Então se você pegar os meus vídeos lá do começo, você vai ver que eu vou estar super tímido, super travado. Por favor, não pegue esses vídeos. E enfim, é tudo adaptação, né. É tudo você persistir. E o canal, ele demorou um pouquinho para engatar. Demorou algum tempo real, assim. Mas foi, sabe. E aí as pessoas começaram a chegar e enfim, estamos aqui hoje. As duas próximas perguntas também são parecidas e eu vou responder elas juntas. Que é, como você planeja o roteiro dos seus vídeos. E a outra, você tem um cronograma para os vídeos ou você grava o que dá primeiro. Parabéns pelo 50k. Muito obrigado. Bom, eu planejo sim os meus vídeos. Eu faço um roteiro. Eu faço um cronograma da semana, na verdade, né. Sobre o que eu vou falar, sobre quais vídeos eu vou postar. E isso vai de acordo bastante com os lançamentos também. Porque geralmente tem um lançamento, sei lá, na quinta-feira. E aí eu faço os outros vídeos que não sejam sobre esse lançamento. Nos outros dias eu vou encaixando. E aí, cada vídeo eu faço sim o roteiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele não tem roteiro. É um dos pouquíssimos que eu faço sem roteiro. Mas geralmente eu tenho uma colinha que fica aqui no meu computador. E eu fico lendo os tópicos, né. Eu escrevo sempre o que eu vou falar, assim, as palavras-chave. Para eu lembrar, pelo menos a ordem. E aí eu vou falando aqui, enfim, conversando aqui com vocês. As próximas duas perguntas também são bastante parecidas. Eu vou aproveitar para responder elas juntas. A primeira é, faz uma tour pela sua decoração. Eu amo o seu cenário. E a segunda é, onde você compra as coisas de decoração. Amo os seus quadrinhos. Obrigado. Bom, vou começar a tour aqui pelos meus quadros. Primeiro, eu comprei as molduras pelo Mercado Livre. Eles vendem em vários, assim, em quantidade. Eu comprei dez molduras, que saiu num preço mais ou menos cento e pouco, sabe. Não é muito caro, não. E as imagens eu imprimi no Pinterest, né. Então eu fui até o Pinterest. Digitei cinema e tal. E aí foram aparecendo nessas ilustrações. E eu salvei, né, as que mais tem a ver aqui com o meu canal. De repente as que eu mais estou falando no momento e tal. E desse outro lado aqui tem esses dois quadrinhos já com a moldura diferente. Esse eu não lembro onde eu comprei a moldura. Mas também é o mesmo esquema. Eu imprimi as ilustrações. A primeira é de The Handmaid's Tale. E a segunda é de Euphoria. Tem a Jules aqui. E eu gosto muito desses dois quadrinhos. Que eu fui colocar bem depois. Tinha outros quadros que não eram sobre cinema atrás. Já aqui nessa estante amarela, que aparece bastante aqui no canal. A estante eu comprei no site Madeira Madeira. Que é um site onde vende, enfim, coisas de madeira. E vamos lá. Aqui a decoração. Eu tenho alguns livros. Tem David Bowie. Que é um livro enorme. Enfim, conta toda a história de vida dele. Tem o Amanak da Netflix. Tem o livro, né, Os Testamentos. Da mesma escritura de The Handmaid's Tale. Enfim, tem uma câmera aqui mais antiga. Tem um Funko da Eleven de Stranger Things. Um Biscuit. Que na verdade não é Funko. Ele parece bastante, mas não é. Da N, né, de N e o Efeni. Tem aqui o Groot. Aí descendo aqui eu tenho a minha coleção de Harry Potter. Né, que eu coleciono desde, sei lá, adolescência. Alguns livros aqui sobre Anne e tal. Tem esse copinho da Netflix que eu peguei naquele evento lá da Netflix. Chamado Tudum. E nessa parte aqui mais de baixo, que não aparece no canal. Tem algumas coisas. Tem alguns livros e tal. Algumas coisas que eu gosto bastante. Aqui mais embaixo tem também a coleção de DVDs do Harry Potter. Tem, enfim, alguns CDs, algumas coisas que realmente eu gosto. Mas como decoração não fica tão legal. Então por isso que eu deixo eles, né, mais embaixo. E aí vindo pra essa outra parte aqui, que já apareceu bastante no canal. E hoje não aparece tanto. É, eu tenho essa lâmpada aqui, né. Que é um, enfim, ela acende de verdade, mas tá sem pilha. Tenho esse quadrinho que eu sempre ia mudando aqui. Quem é antigo no canal sabe que eu sempre ia mudando as letrinhas e tal. E hoje eu deixei isso que é mais, enfim, universal. E vindo pra essa parte aqui, eu tenho essa iluminária que tá desligada. É, eu vou até aqui acender pra vocês verem. Enfim, ela esquenta e aí fica borbulhando o que tem dentro e tal. E essa torre Eiffel aqui, que é toda de papel. Mas enfim, essa é a decoração aqui do canal. Não é uma decoração uau, sabe, cheia de detalhes. Mas enfim, eu gosto bastante. E todas as coisas que eu tenho aqui, eu gosto, eu leio, eu uso. E me representam, e representam esse canal. Então, gosto muito da minha decoração. A próxima pergunta é, algum livro adaptado pro cinema que ainda não foi feito? Sim, tem vários. Mas eu queria falar sobre esse livro aqui, que é Monstros Invisíveis. Ele é escrito pelo Chuck Palahniuk. Que é o mesmo escritor do livro Clube da Luta. Que deu um filme, né, da origem. Um filme clássico, cult aí. Que, enfim, muita gente ama, inclusive eu. Esse aqui é até um livro melhor, na minha opinião. Que o Clube da Luta fala sobre uma modelo que ela acaba sendo desfigurada. Ela leva um tiro na boca e fica sem a parte de baixo da boca. E ela vai se vingar. E eu acho que isso daria um filme muito, muito incrível. Tem muita história aqui, legal. Enfim, vale muito a pena ler esse livro. Se você gosta desse estilo, assim, mais ácido, né. Como é o estilo de Clube da Luta. Leia Monstros Invisíveis. E as próximas duas perguntas são. A melhor série que assistiu esse ano. E o melhor filme que eu vi esse ano. Bom, a melhor série que eu assisti. Eu tenho que falar aqui, claro, de The Handmaid's Tale. Eu amo demais essa série. Mas, enfim, só pra não ficar aqui mais do mesmo. Eu digo Mare of Easttown. Que é uma minissérie da HBO maravilhosa. Que eu amei muito assistir, sério. Vale muito a pena se você gosta desse tipo de série de investigação. E a outra é o melhor filme que eu assisti esse ano. Olha, eu parei pra pensar e realmente não teve tantos filmes assim. Que me marcaram muito esse ano, sabe. Mas eu vou falar de um e depois eu vou fazer uma menção honrosa de outro. O primeiro é Malcolm & Marie. É um filme lá da Netflix. Dirigido pelo Sam Levinson. E tem as ideias de euforia. O Sam Levinson também é de euforia, né. O criador da série. E eu acho esse filme maravilhoso. Enfim, ele é todo baseado em diálogos. Com diálogos super inteligentes. Atuações muito marcantes. Então, foi um filme que realmente me marcou. E ele foi lançado lá no começo do ano. E eu lembro dele até agora, sabe. Então, é um filme muito incrível. Mas a menção honrosa também é Luca. A animação aí da Pixar maravilhosa. É uma das melhores que eu vi esse ano. Enfim, esses foram os dois filmes que me marcaram esse ano. A próxima pergunta, ela é bem engraçada. Faz uma lista de filmes LGBTQIA+. Sem ser drama, eu quero ver gay empinando de moto e dando tiro. Realmente, não temos muitas obras nesse estilo. Quando a gente fala de filme LGBTQIA+, são mais voltados para o drama. E geralmente, nunca acaba bem. Então, a gente meio que está cansado mesmo disso. A gente quer ver essa galera em outros contextos. E falta realmente eu fazer um vídeo aqui indicando filmes LGBTQIA+. Eu estou devendo aqui para vocês. Mas, bom, eu vou aqui indicar de cara o filme Golpista do Ano. Que é um filme do Jim Carrey. Que tem o Rodrigo Santoro. E eles fazem um casal. E o personagem do Jim Carrey é um cara super trambiqueiro e tal. E ele se descobre gay. É um filme bastante voltado para comédia. Mas é exatamente como você descreveu. Gays sendo trambiqueiros. Enfim, aplicando golpes e tal. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Então, não lembro de todos os detalhes. Mas eu lembro que ele era muito engraçado. Mas tem também um outro filme. Que é o Tangerine. Tangerine. Que é... Ele é todo filmado pelo celular. Por um iPhone. E conta a história de uma transexual. Que é prostituta. Que vai atrás do seu cafetão. Para bater nele. Enfim, ela acha que ele está traindo ela. Eles têm um relacionamento. Enfim, faz muito tempo que eu vi também esse filme. Eu não lembro dos detalhes. Mas eu lembro que é um filme muito bom. E vale muito a pena. E, meu, de pensar que ele foi filmado pelo celular. É uma coisa assim, incrível. A próxima é, qual o seu gênero preferido de filmes e séries? É drama. Para mim, é drama. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que me emociona muito. Então, filmes de drama, geralmente, conseguem me impactar mais. Me emocionar mais. Eu fico muito imerso na história. Mas eu não dispenso, sei lá, suspense. Eu amo suspense também. Eu acho que o gênero que eu menos gosto, pelo menos hoje. É a ação. Eu acho que, enfim. Não conversa muito com o que eu gosto e tal. Então, não curto muito. E aí, me perguntaram um top 3 aqui. Eu vou falar rapidamente. Porque esse vídeo, eu acho que já está ficando bem grande. Top 3 de séries, né? Breaking Bad, The Handmaid's Tale e Euphoria. Pelo menos, até o momento. Eu amo muito essas séries. E eu não consigo tirar elas do meu top 3. Meu top 3 de filmes é Os Incompreendidos. Um filme do Truffaut, que eu amo demais. O filme Her, do Spike Jonze, também, que é incrível. E Bacurau, do Cleber Mendonça Filho. Filme brasileiro aqui. Um filmaço. Esse é meu top 3, assim, da vida. Pelo menos, até o momento. E depois, ele pergunta. Artistas, bandas e músicas. Eu vou falar um de cada. Artista, eu vou falar aqui o Van Gogh. Eu, assim, adquiri um gosto por pintura. E Van Gogh, realmente, foi um artista incrível. Super incompreendido na época. Enfim, eu gosto muito de estudar sobre o Van Gogh. Vou falar ele. Bandas, né, eu vou aqui colocar músicos. Então, eu vou colocar Lady Gaga. É uma das minhas cantoras favoritas, assim. Eu acho ela como um artista extremamente completo, talentoso. Então, gosto muito. E música, eu vou colocar Space Oddity, do David Bowie. É uma música que me marcou muito. E eu amo muito essa música. É uma das minhas favoritas da vida. Então, são isso. A próxima é Qual o pior filme que eu já vi? Cara, é muito difícil essa pergunta. Porque, enfim... Um filme muito ruim, geralmente, não me marca muito. Tipo, eu acho ruim e eu... Ou eu paro de assistir no meio. Ou quando eu vou pro final, ele some da minha memória. Então, eu tive que, realmente, parar pra pensar. Mas eu lembro de um filme que tem o James Franco. Eu não... Pra vocês terem ideia, eu nem lembro o nome do filme. Vai estar aqui na frente o pôster. Mas é um filme péssimo, assim. Ele interpreta um homossexual, um gay, que, de repente, decide se tornar religioso e não se tornar mais gay. E aí, o filme entra em toda essa discussão de ele achar que ele não é mais gay. Ele é um ex-gay e tal. E o filme, ele não vem no sentido de dar uma lição nisso, sabe? De mostrar algo ali que, realmente, a gente pode tirar da história. E ele, simplesmente, tem esse tema aí, super desnecessário, gratuitamente. E eu achei um filme péssimo, assim. De verdade. Achei um filme horrível. Não gostei. Assisti até o final, mas odiei. A próxima é... Qual a sua idade? Eu tenho 25 anos. Inclusive, eu, no mês que vem, setembro, dia 25, eu faço 26 e eu sou de Libra. E outra pergunta é... Você já usou algo do curso de letras pro trabalho com o canal? Parabéns e sucesso. Quem mandou foi a Luana. Luana, beijo, saudade. Era a minha colega aí de letras. Enfim. Luana, eu usei, sim. Acredita? Eu fazia, né? Eu passei numa faculdade pública de letras e tal. E eu estudei por dois anos lá. E, assim, não era muito o que eu queria. Então, por isso que eu saí da faculdade. Mas eu cheguei a aprender, sim. Eu acho que de todas as coisas que eu faço, geralmente aprendo bastante. E essas coisas me marcam. E eu fazia letras lá e tinha ênfase em italiano. Então, eu aprendi algumas coisas em italiano. Confesso que tá enferrujado aqui. Mas eu paro um pó de italiano. Um pó. E eu acho que me ajudou muito, por exemplo, assistindo filmes italianos. Tem muita coisa que eu reconheço. Claro que eu assisto com legenda ainda. Mas é muito legal já ter uma noção das coisas que é falado e tal. Então, realmente, eu sinto que serviu bastante pra mim. A próxima é... Bom, vocês viram aqui no meu cenário. Tem muita coisa de Harry Potter. Então, sim. Eu era muito fã de Harry Potter. Ainda sou. Gosto muito da franquia. Mas eu acho que quando eu era criança e adolescente, eu ficava, assim, fascinado. Eu li todos os livros. Assistia os filmes no cinema quando eu saía. Enfim. Eu era realmente muito, muito fã. E é uma saga que realmente me marcou. E a última pergunta aqui é... Parabéns. Obrigado. Ansiosa pra assistir o seu curta. Bom, muita gente não sabe. Mas eu quero trabalhar com cinema de fato. Eu quero trabalhar tanto dirigindo filmes, escrevendo. Então, eu comecei um curso de cinema. Além da faculdade, pra quem não sabe, o curso audiovisual. Mas eu também fiz um outro curso de cinema bem mais específico. E eu acabei fazendo um curta-metragem. Dirigindo esse curta-metragem. Com uma equipe maravilhosa. Enfim, muita gente tava ali super talentosa na equipe. E a gente fez um curta-metragem chamado Fôlego. Tá aqui algumas fotinhas. Foi maravilhoso, assim, a experiência. E ainda não temos uma data pra falar pra vocês. Então, mas eu acredito que seja em breve. A gente vai tentar jogar pra alguns festivais e tal. Enfim. É um curta de suspense que fala sobre uma mulher. Que ela precisa terminar o seu próximo livro. E interferências externas acabam incomodando muito ela. Tem barulho da vizinhança. Tem barulho de latido de cachorro. E isso acaba incomodando ela. E ela vai, assim, pra um nível extremo. Enfim. Em breve, eu vou avisando vocês aqui, nas minhas redes sociais, quando sair. E esse foi o vídeo de perguntas aqui. O primeiro Caco Responde. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui de Caco Responde. Enfim, pra vocês me conhecerem. Eu conhecer mais vocês. E é isso. Eu queria agradecer muito vocês, de verdade. Que acompanham o meu trabalho, como eu falei no começo aqui do vídeo. Que gostam bastante. Enfim, comenta. E é isso. Estamos aqui, apaixonados por cinema. Apaixonados por série. Pela sétima arte. E vamos rumo ao 100K. Eu espero chegar lá um dia. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau.